E aí, Marcelo? Obrigado pelo like, viu, meu fera? Tamo junto! Deixa eu ver aqui o ABC, nananana, nananana. Galera, tá chegando aí, salve, salve, viu? Tamo junto. Deixa o like aí pra nós. Vou colocar aqui também. Bora montar o laço aqui do passarinheiro aqui contra uns cabinha, velho. Salve, salve, todo mundo. Obrigado pelo like. Quem vai chegando, vai deixando o like aí pra ajudar a página, gente. A favor. A favor. Ô, Vitugo! Obrigado pelo like, viu, Vitor? É nóis, brabo. É nóis. Ah, meu irmão! Miseras! 200 de ping, te acho! Pode ser coisa do inimigo, 200 de ping, mas vamos lá. Não tem servidor BR, então vamos. Vamos partir pra rogar aí com... Essa turma viciada nesse jogo aí, velho. O jogo é bom. Cara, como é que eu tiro a porra dessa vibração do celular, velho? Não sei, mas beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Bora, joguinho. Acha a partida, joguinho. Eu não quero jogar com alinhatório, velho. Deixa eu ver aqui. Bora montar um loadout bom aqui pra montar o laço. Tá bom, cara. Esse daqui, eu acho que eu vou com esse daqui mesmo, mano. O que é isso, velho? Achei uma partida aqui, velho. River dos Santos, Fonseca. Obrigado pelo like, viu, meu fera? Tamo junto, viu, River? Não é River Plate, não, né, cara? River Plate, tá ligado. Bora lá. Começou a partida. Bora ver o que que dá aqui. O que que nós pode fazer aqui, né, velho? Segundo... Vamos compartilhando aqui, perturbando aqui todas as páginas pra expandir aqui. Obrigado por seguir, viu, galera aí do segmento. Obrigado, tamo junto. Nós, vamos ver... Obrigado pelo compartilhamento, gente. Tamo junto. Bora lá. Calo sua bosta, já. Deu em nada. Deu em nada. Oi, aí, parece... Ah... Ah, o que, meu irmão? Tá morto. Morto não fala. Morto não fala, velho. Ah, o que, meu irmão? O que esse cara ia falar aí? Bora lá, achar que falhar. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, gente. Vamos... Vamos... Onde é que nós cair, velho? É dia de pagamento, pessoal. Agora tô na dúvida, velho. Vamos cair... Sei lá, velho. Vamos... Vamos cair em frente, essa desgraça mesmo, velho. É... Bora cair ali. Bora montar o laço do passareiro ali, enquanto é um... Uma destada aqui, passando aqui. Despercebido. Bah, bah, bah. Tem um caindo ali, já. Cara, vou cair nessa casa que eu marquei mesmo, velho. Ai! Quase que eu me esborrachava no chão. Obrigado pelo like, gente. Tamo junto, viu, galera? Valeu aí, viu? Deixa um comentário aí pra me mandar um salve aí pra quem tá assistindo a live. Ó, o Scorpion. Ó, Scorpion. Agora eu tô jogando, bebê. Bora lá, gente. Pô, cadê essa merda aqui? Hoje não, Faro. Então vai... Tem um cara ali. Bora lá. O cara tava aqui dentro, hein, maluco. Pegar um tiro. Tem um cara ali. E aí? Tem um cara ali. Tem um cara ali. Tchau. Tchau. Peguei Sai fora Não tem ninguém Por enquanto, né? Aqui, uma amiga é pra acudir outro Peguei de volta Nossa, velho, minha visão tá... Mano, eu tô... Acho que eu tô com problema de visão, velho Só pode, gente Porque não é possível Deixa eu ver aqui EJB Play, rapaz Como é que você tá, meu filhote? Apareceu agora tua mensagem, meu príncipe? Salve, salve, meu bebê Como é que você tá, meu amigo, velho? Pode jogar caldeira, velho Pode jogar caldeira, mano Achando partida ligeirinha em modo solo até Cara, ninguém aqui, velho Vou pegar aí, meu irmão Nossa, velho, não tô achando pra ele não, velho Nossa, velho, não tô achando pra ele não, velho Muita gente mesmo, velho, evita Muita gente mesmo, velho, evita Deixa eu ver aqui, véi. Véi, que é isso, mano? Ó, tem uma... Tem uma loja aqui, véi, móvel. Tem uma loja móvel que foi alguém que colocou essa porra aqui, véi. Aí. Opa, ó, mandou um vant aqui aqui, o cara. Bora ver, bora ver. Opa, é alguém que tá aqui, ó. Aqui, ó, desfalei. Parece que acabou o vant do camarada. Tá de gosto, é isso? Tá aqui na frente. Tá aqui. Tá de escudinho, tá de escudinho. Lá está ele. Não me engana não, meu irmão. Véi, cara de escudo é foda, gente. Peraí, deixa eu pegar aqui alguma granada. Pegar o que tem que tacar nesse cara, véi. Que eu vou lá. Eu sou teimoso. Saiu fora. Saiu fora. Ai, véi. Ai, véi, mentira, mano. Covarde, velho. Mano, esses caras de escudo, velho. Cara de escudo são um cão, velho. Puta que o pariu, mano. Mano, tem escudo da vontade de mandar tomar no cu. O que foi que eu morri? Foi aqui, nessas casinhas, né? Né, Zezinho? Do escudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá, bora lá. E aí, Samuel? Obrigado pelo like, mano. Gernei! Cara, cadê o Scorpion? Eu vou puxar aqui um squad, velho. Vai alinhatório nessa porra, velho. Que modo cruel, velho. Que modo cruel, mano. Cara, minhas mensagens não estão carregando, velho. Bora ver, cara, o que dá pra fazer agora, mano. Bora lá, bora pra cá, então. Ah, tijora. Salve! Bora, bora! Olha só a vida. Olha só a vida. Vida mais ruim. Tô sem, tô sem. Hoje eu tô solinho. É, eu acabei de entrar, mano. Se tiver pra convidar, eu já convidei. Convidei dois aqui já. Tô sem. Aí, ó. Bora. Pronto. Os Betinho veio. Valeu, Beto. gente eu não sei se o beto tá de microfone viu cara não sei se o pessoal salve filhote fala tá dando para me ouvir mano não sei se tá dando para me ouvir velho na hora que ontem ontem eu tava jogando de um bug velho e meu áudio cortou não sei porque de acho foi mano cadê o betinho o betinho tá aí é o betinho que tá jogando hoje é saudade do betinho rapaz eita betinho é fera betinho é fera oi 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 eu tava escutando os caras falando com ele né que eu tava com o novo e tal e tal como mano o cara que é bom de Snipe em caldeira por velho Snipe aqui em caldeira é importante mano é importante ah tá bem ordinário que ele tá usando puxa mira ligeira essa desgraça aí meu irmão passa aí deixa eu deixa eu ouvir aí eu vou ter sem vergonha de Betinho Fala Betinho como é que tu tá meu filhote Opa traz aí para nós Ah era tem três caixas pega uma breja lá e passa um pano embaixo que eu não sei se tinha alguma coisa gelada não deixa de ser ponto né mano a honra eu quero saber que você tem dois bombons que a mãe de bomba faz bomba feliz meu irmão dele é muito bravo é é você não vai fazer desenho agora eu sou dele é muito bravo bora lá bora lá não não põe lá eu já peguei aqui filho foi põe lá na geladeira e depois aí na geladeira brinca e achou partida hein mano e churra até né mano tá mais de jeito que eu a zona de dois velho para achar isso eu te garanto mano e faz dois meses que eu não jogo mano a mano eu joguei esse dia agora velho joga um pouquinho em jogo né mano o pelo menos o dois né velho aí eu volto com um de novo e eu não curti não mano eu tô fora velho e dois talvez se a season 3 prestar o jovem e aí o treino enquanto dá você vai para o campo de batalha já já e aí e aí e aí e aí e aí Chega de treino, chegou a hora de encarar o inimigo Ali era a capa Marca aí Obrigado pelo like, viu, galera? Tamo junto Valeu aí Olha aí quem tá chegando aí na live, tá? Tô em live, Betinho Tô em live, Betinho Tu tá ligado? Tem uns vídeos teus, Betinho Viu? Aqui, viu? Na página, viu? Do Face Tem umas quatro mortes que tu metendo aqui Que eu tava te expectando, bebê Pai, quem deu o like? Deixa eu ver aqui quem deu o like agora Ô, Felipe Obrigado, viu, mano, velho? Obrigado pelo like, viu, manu fera? Tamo junto Vocês marcam aí, gente Eu tô fora de marcar Ali Vamos lá, então Galera aí do laicão Humilde, obrigado, viu, gente? Tamo junto Quando eu for um pro play rico Eu vou chamar vocês tudinho Pra comer uma pizza, viu? Do Acre, mano Lembrando, viu, galera Quando a página bateu Tem uns 10 mil inscritos aí Vai que eu tô dando come Vai que eu tô dando come O que é isso aqui que eu peguei? Ai, opa Tem cara aqui dentro Chega todo mundo junto Pera aí, pera aí, Betinho Pera aí, Betinho Chega todo mundo junto Pra pegar esse cara Tu quer Snipe, Betinho? Tá indo Vamos lá Pega aqui, mano Pega Pega aqui, ó Pega aqui, ó Eita, pera aí, pera aí Deixa eu colocar ela aqui Pega aí, mano É Snipe, ó Nossa, velho Que canto filha da mãe Que a gente caiu, mano Vou pegar uma dessas armas aqui E tu pega a outra, mano, velho Então, pode ser? Pega a outra Pega a outra aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Peguei aqui essa porra Peguei aqui essa porra Me atingiram Poxa Olha aqui atrás Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Arrmamento indo pra sua direção Estão atirando em mim Ai, velho Vou morrer Ai, não acredito nisso Eu caí Porra Desce pra cá, mano Desce pra cá, velho Eu caí aqui Caraca, velho Deixa eu me afastar Salve, Felipe Obrigado, viu, meu príncipe Pela presença Você viu, meu fera Soldado inimigo por perto Vai morrer Mano, desce aqui, gente Desce aqui, gente Eu caí aqui, ó Não, tô na caixa Não, tô na caixa Tô na caixa Olha lá Fala aí, mano Vai não, vai não Peraí, fica lá na caixa O seu companheiro foi pro gulag Ele vai lutar pela chance Bora lá, gente O seu companheiro foi pro gulag Ele vai lutar pela chance De remobilizar Companheiro liberado pra remobilização Aqui, ó Uma ML aqui O seu companheiro falhou Ele foi de volta pra base Vamos lotear Vamos lotear, Betinho Vamos lotear pra trazer os caras O que foi? Eita, um snipe ali, ó Lá em cima Lá em cima Em cima da motel Sai daí, ó Dois Do lado do outro, ó Olha o tiro aí, ó Olha o tiro, olha o tiro Gente, não adianta a gente pegar aquela caixa lá Agora mais não Agora ali, ah, fodeu já Eles vão guardar ali Vamos tentar mutar o laço do passareiro pra eles Aí depois a gente pega balão e volta lá Aqui, ó, Betinho, ó Snipe Oh, Delice Que mais suízo aí Cadê? Dá o di... Ei, só eu que tenho o dinheiro aqui, né? Pega o dinheiro aqui pra não comprar o brother Tá aí, marca pra mim, meu mano, véi, a loja Aqui, ó Cadê? Vou lá, vou lá, vou lá Dá a couve, dá a couve, Betinho Ah, eu tô com a loja aqui mesmo, pô Lá vai, viajei Não lembrava disso Não lembrava, mano Meu Deus, tá aqui, ó Vou marcar logo de arma que eu vou comprar aqui logo, brother Vem, vem, meu mano Vem, meu mano, véi, vem Não lembrava, véi Solta esse band-e aí Marcando o fuzil de assalto Tá aí, tá aí, tá aí Já? Vão te iniciando o voo Fiquem os caras, fiquem os caras Estão em cima, estão em cima da gente Porra Porra Ai, mentira, véi Tem um cara aqui dentro Tem vaga aí? Já, já tem, Jan Adiciona aí, Jan Vai mostrar aqui meu nick, véi Dá pra rogar, dá pra rogar junto Bora lá, gente Aqui, mano, ó Esse daqui, ó Tira o plinth na tela aí, ó Esse daqui de cima, ó Vem sair aqui pra voltar pro campo de batalha Nossa, véi Não, essa arma não, véi Essa arma aqui também Prove que ainda pode lutar, soldado Ô, moleque Pegou agora Ah, mentira, mano Nem vi esse... Vixe, eu nem vi esse cara, véi Ainda não acabou Eles podem comprar as polibertas Mano, eu não vi esse cara, véi Já, já tem aqui Mano, manda um convite Manda um convite aí pra mim Eu te adicionei já Como é que tá teu nome, Jan? Mano, minha visão não tá legal hoje, véi Tô tipo com a visão Sei lá, cara Cansada, mano Não sei explicar, gente O que que é isso Boa Tá bem, é louco Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Já passaram aqui Cara, é isso que eu gosto desse jogo, véi Um cara só pode salvar o time todo, mano Cara, você faz parte do Benção? Benção, matou do... Hahaha Boa Boa, boa Boa Já pega a caixa, isso Já pega a caixa, mano Boa, boa Ai Nossa, cara Esse cara nem fez barulho, véi Esse cara nem fez barulho, véi Esse cara cem metros daí, ó Boa Nossa, tinha um squad aí, mano Salve, Matheus JNL Mano, mandei arrumar o porra do controle O controle tá uma bosta ainda Daqui a pouco nós já joga, tá, Jean? Preciso comprar um... Um pro, mano Tentei jogar no mouse sem quadro E esquece, mano Não dá, não Ô, meu amor Obrigado Obrigado Filha, que era ação aí Deixa o pai ver que era ação Pra você tomar um remédio Eu só vou ver que era ação Tenho nem ideia, meu amor Cadê o outro? Ô, Jean Lucas Obrigado pelo like, viu, mano Tamo junto Tomar um remédio Ô, meu amor Obrigado Obrigado Cadê o homem macaco? Eu tirei Eu tirei a notificação do homem macaco Porque, cara Tava muito direto, cara Direto, direto Seguidor Graças a Deus A página tá interando Já os 10 mil seguidores aí Falta menos de 2 mil E... Tava muito seguidor, véi Se todo seguidor que chegasse, véi Viesse pra live e assistisse Era bom demais, galera Era bom não, mano Era ótimo Era excelente, véi Olha aí, ó Diego Silva Obrigado por seguir Aí eu deixei mais baixinho A notificação Ô, Felipe Obrigado, mano Graças a Deus, véi Eu queria que isso repercutisse muito No nível de... No nível de público, né, mano? Mas pro cara poder tirar hoje em dia, mano 50 pessoas na live Ele tem no mínimo 50 mil pessoas, mano Entendeu? É... Na página dele Então é complicado Tem cara que tem 500 mil, pô Meio milhão, mano De gente na página deles E não tem 100 pessoas na live, cara Obrigado, viu, meu mano Véi, obrigado Eu tô me focando um pouquinho Em postar vídeo de Dragon Ball, mano Pra chamar uma galera Tá entendendo? Mas... Quando a página terá os 10 mil E monetizar os comerciais Eu pretendo usar a grana do comercial Pra toda semana Tem uma coisa no Facebook Que aí mostra Os pontos que cada uma pessoa faz Assistindo a live, entendeu? Então toda semana Como tem um top semanal De quem mais vê a live Eu acho justo Tipo... Quando a página monetizar Todos os perímetros dela, né? Toda semana 50 reais Para o cara que mais assistir As live, entendeu? A página Ficou uma coisa bem bacana Entendeu? Bem intuitiva Quanto mais você assiste Mais pontos você ganha, viu? Mano, puxou aqui Gente, eu saí Eu saí pro... 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 Mano, me chamar aqui, velho Prometi que eu ia jogar com ele, né? Nem avisei pros caras aí Perdão Que eles não entenderiam Vou pensar que eu caí Tranquilo, beleza Tá aqui, mano, velho Tô indo aí, velho Tô indo aí, mano Prometi pra você E eu vou jogar, mano Mano, eu jogo a Zone 1 Eu comecei a jogar a Zone 1, mano É... Depois que já tava no fim Fala, Jean Como é que você tá, meu príncipe? Príncipe Príncipe Já Já Passo o ID? Passo, mano Que é isso, velho Vamos jogar junto, mano Eu gosto de jogar com a galera que assiste, velho Tá aqui, mano O meu é... Run Game Maiúsculo Com Y Run com Y É... Hashtag 647 9430 Tá aqui já, mano Tem vaga Tá só nós dois Eu saí lá do squad, velho É... Pode chamar Ó, o Felipe tá querendo vir Ô, Felipe Liga aí, Felipe Liga aí o videogame O PC Não sei o que que tu joga, mano Tá aqui o meu ID aqui, ó Deixa eu... Como é que eu faço pra mostrar maior, velho Isso aqui, mano Tá aqui, ó É... Deixa eu digitar, mano Eu vou digitar aqui Que a tela... Quem tá assistindo por celular, mano É muito pequeno, cara A imagem aqui no celular, mano É muito pequeno, mano E eu tô usando a resolução 720p só, mano Devido... Porque eu uso o mesmo PC Que eu uso pra jogar Eu uso pra streamar, então Eu perdo muito FPS com isso E tem que colocar aí Como se fosse da battery net, tá, mano Eu não sou do console Eu sou do PC, tá Escrevi battery net errado Eu sei Mas foi proposital Foi proposital Convite para grupos Scorpion, jogador casual O... opi Turutututututututututu Ah, gente Tu joga no PC também Se é sem vergonha Sim, uai Eu tava... Eu tava jogando junto Esses dias Mano, é... Tu... Tu... Tu fove ou não? Não 720p Ah, ladrão Tu tá com o órgula de visão Da mesma do meu Tu é... Tu é... Tu é... Resolveu, mano E o que... O que que é, mano? Lá o negócio Tu tinha me dito Que tava ruim Queimou a... O cabo de alimentação Da placa de... Hum... Hum... Véi, aí é foda Hoje é, vamos esperar Só um pouquinho, mano Pro Felipe chegar aqui Ele tá ligando A Xbox dele, tá, mano Pode ser Tá, mano Pode ser Bora, bora, bora Vou tomar água Ô, Felipe Manda o teu ID aí, mano Pra mim te adicionar Aqui, meu fera É da Xbox Da Xbox É o que? Adicionar Da Xbox Qual é a da Xbox Daqui? Xbox Live, mano Manda teu ID aí, mano Que eu adiciono aqui Meu fera Eu mando o convite Agora Não Tranquilo Pode chamar Pode chamar Viu, Jean? Agora eu sou o líder Do grupo Tá indo lá no fera Aí Ó, Cat Ah, agora tu quer jogar Né, Cat Comigo Né, Cat Penchirida Despensada Sabe, sabe Meu fera Como é que tá Meu príncipe Bora Bora Bicho de garajal Vamos embora Vamos embora Só Espera aí, mano Tô só esperando um brother Tem só mais um, tá, mano? Só adicionando Só adicionando fera aqui, mano O fera é pro play, rapaz Bora, bora Nome do fera Tá matando pelo menos 10, viu? Eita, pô Gotei Pera aí, Blackzão Nós jogamos duas seguidas, véi Ficando em segundos Pô, rapaz Rapaz Eu vou te falar Ô, Jean Eu vou te falar Eu vou te falar, Jean É triste, mano Quando a gente vai até o final E não vence, né, véi Mano Cara, foi o quê? Foi anteontem, pô Eu fui umas Logame 22 46 Caralho, véi Onde é que é? Mano Eu tô tentando achar, véi Hoje eu tô meio cego, mano Aqui, véi Na moral mesmo 791 Enviar convite Bora Vale eu enviar Vai Ah Escrevi errado Opa Tenta 29 Ué, mano Tá dando falha Manda pra mim, mano Manda pra mim Tá dando falha Ué, manda pra mim Manda pra mim, Felipe Tá dando falha, mano Aqui É só long game? Como é que é? Ô, gente Quando a pessoa tá no Xbox É Xbox Live? Xbox Live Xbox Live Pô, tô colocando isso aqui O que que tá acontecendo? Como é que é, bregui? Você joga no Xbox? Não, é um brother aqui, mano Ah, solicitação foi enviada agora Agora deu, mano Agora deu Se eu botar o ID Eu acho que Eu acho que não dá, mano Se eu botar Tem que botar, tipo, a abreviação da pessoa Tipo, dele é long game Vai ter 22, 4, 6 Mas se eu for inventar De colocar a numeração toda Não dá Tem que colocar só o long game E pronto Dá falha no envio Não, porque no meio Eu tenho que digitar tudo, né, mano Bate no netinho Digita tudo Ah, tá aqui, ó Me enviou aqui Aceitei aqui também Eu enviei pra ele Ele me enviou também Pronto Deixa eu chamar ele aqui, mano Agora Agora vai dar certo Eu consigo voar Cara, ele vai esperar o brother aparecer Vem pra cá, bebê Vem pra cá Tu aperta pra cá Felipe Aperta pra vir, mano Pro squad aqui, véi Tá liberado Ninguém tá puxando partida Vai dar pra tu entrar de boa aqui Vem pra cá Pagar uma coca pra nós Bora, Bill Mano, não entendo Por que que demora tanto, véi Aparecer aqui Esses Quando a gente adiciona, véi Era pra ter aparecido aqui Já tá Que não tá aparecendo, mano Vem pra cá Tá vendo aí já meu nome? Ah, tá aqui Agora sim Agora deu Pronto Agora eu chamei Chama, chama Tá aí, meu amigo Glória a Deus Bem-vindo, meu fera Oi Desculpa, mano Perdão Quem falou Quem falou É o Black É o Black Tá extremando a ordem No Facebook, meu amigo, véi No Face, tá, meu príncipe Diga aí como é o meu nome no Facebook Eu já vou acompanhar lá Diga aí Digita Digita aí Gameacre, mano, véi Gameacre no Facebook Eu acho que vai ser a primeira que aparecer É um cara bonito Sem blusa Com cavanhaque Vinho maneiro Vê a lata desse homem aí, Black E aí, meu irmão Papai, aqui tá tudo em dia, viu Esportista Físico de atleta, viu Acho que já achou De que? Hein? Essa roupinha azul é Não, é esse, hein Marinho Você é só uma louca, rapaz Deixa eu pegar o meu chapéu aqui Legal aqui pra vocês verem, cara Eu tenho um chapéu aqui Que é muito da hora, véi Pera aí Esse daí mesmo Pode clicar Oito pontos, alguma coisa de seguidor Pé famoso já E pra poder assistir Cadê? Ah, tá aqui Pera aí agora, rapaz Pera aí agora Pera aí agora, rapaz Agora que tá legal o negócio aqui, meu irmão Agora sim Agora eu coloquei o chapéu do ProPlay, meu irmão Agora já era Cara, tá achando partida muito ligeiro, véi O Azone 1, mano Como é que pode? Chapéu azul do Cicatinho, meu irmão É, meu irmão Esse chapéu aqui tem moral, viu Acaba treino quando vê Eita, Bruno, véi Bruno, é tu É o Black, é o Bruno Será se o Black é o Bruno Tá seguindo? Ah, mostrou aqui, bebê Eu tirei a notificação, mano Tinha uma musiquinha legal do Homem Macaco Mas eu tirei, véi Porque Graças a Deus, mano Cara, em três semanas, mano Eu consegui Cinco mil seguidores, véi Mais de cinco mil, aliás Olha aí, ó Ué, Chitão Obrigado por seguir Meu Deus Você nem se cbr O nome desse homem, meu senhor amado Ué, tinha achado Na partida, voltou O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi de errado? Tá buscando mais jogadores Agora Ah não, bugou Pode voltar É porque bugou Isso, puxa de novo Agora vai dar certo Agora vai Agora vai Agora vai Blackzão tá lá Tá lá no servidor Meu irmão, ele tá ligando Ele tá ligando Puscava, meu irmão Já dizendo Pra liberar a partida A desgraça Passou um corno De cadrão No Acre É, tá bem friozinho No Acre, né Irmão, aqui é um calor Dos infernos, meu amigo Velho E tá tudo alagado, viu Vou logo te dizendo Passou até no Jornal Nacional Nós só passamos em jornal Quando tá uma desgraça Muito grande aqui mesmo Melhor do que a seca, né Show do satanás Meu irmão Rapaz, bicha aqui em casa É tudo tentando Não atrapalhar a minha live, velho É mulher reclamando É menino passando Desligando meus cabos De energia Deixa eu editar aqui Um armamento, velho Que que eu vou Olha Ela vai e volta Que porra é essa, velho Pode ser algum bug Nossa, tá indo e voltando Não tá avançando É porque tá errado O meu quando tá assim Eu volto até o menu É, eu acho que é o Jornal que tá bugado Eu não, pô A Paldinha tá dando azar, meu irmão Tenho certeza Vixe, Maria, ele mesmo Ah, miserável Eu não queria O Rodrigo Dias Obrigado pelo like, viu Meu fera Tamo junto, viu Meu príncipe Tu tá dando azar, miserável É isso que a gente tá Tentando dizer aqui pra tu O que que tu tá fazendo Hum, isso aqui não, minha filha Eu já tô Eu já tô muito roso aqui Rogério Alves Obrigado por seguir Rogério Tamo junto, viu Beijo nas nádegas Beijo nas nádegas E o polinho amarelo Ninguém mais, nós só esportivo mesmo Deixa eu fazer o seguinte, gente Eu vou chamar Eu vou chamar vocês E vocês vêm, viu Porque Eu não sei porquê Mas no meu PC Chama ligeiro partida, velho Não sei o que que acha é isso Vambora, vou voltar Vambora, pera aí Tá, eu vou sair aqui Pera aí, vou sair Pronto Agora eu vou mandar Vai, cadê todo mundo agora Ai, cadê todo mundo agora Sumiu todo mundo Convida Vai, cadê o cara Convida Vem cá Cadê o outro Ah, cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Meu Deus Eu não tinha ele Como amigo Meninos Sai dessa CPU Não te liga não Bora lá, gente Agora sim Ô, Black Por que que eu não Por que que eu não te tenho Aqui nos amigos Não dá pra mim Te mandar convite Ah, tá aqui Ó, tava bugado, mano Realmente tava bugado Igual tu apareceu aqui pra mim Agora vai, ó Agora tela o pai Tela a moleza Bora que aqui O coco é seco A água é pouco E não é por dentro, né Ô, ô, ô Ô, ô, ô Bruno Tu, tu Tu é do Bop, é? É Eita, pô Então vou ter que Controlar minhas piadinhas Aqui, viu Por quê? Por quê? Não, porque eu gosto De contar piadas Pois vai Conta primeiro aí, então Não, não vou contar Porque quando o cabo É uma autoridade A gente tem que evitar Contar piadas É O cara conhece de leis Se eu falar alguma piada Que não Que não esteja de acordo Com os parâmetros da lei Ô, Jean Conta uma boa aí, Jean Vai, vai Eu só sei piada imoral, velho Não adianta Sei não, hein, morado Eu vou contar uma então Posso contar, velho Vai, conta aí Eu posso ser cancelado Viu Por essa Era assim, velho Tinha um cabo Que tinha acabado De perder um braço Aí ele pega Depressivo Vai pra cima da ponte Querendo se jogar, velho Quando ele chega Lá em cima da ponte Do outro lado da ponte Tem um aleijado Sem nenhum braço Pulando no sol quente Com alegria Com ânimo Aí ele fica puto, né? Ele diz assim Rapaz Como é que tu, cara? Sem nenhum braço Tá aí pulando de alegria Feliz Deu aqui Ainda tem um braço Ainda só perdi um Tô aqui querendo me matar Aí o aleijado Dizendo dois Valeu Ele falou assim Feliz é o caralho Faz me hora aqui Que eu tô tentando Coçar o cu E não consigo Eu não sei Agora eu não sei Se o Facebook Vai me dar um bloqueio Por causa disso, né? Mas a piada saiu Não foi eu não Foi eles que pediram Viu o Facebook Eles que mandaram eu contar Eles que mandaram eu contar Foi eles Cara, a gente vai jogar Com 200 de ping, velho Puta que o pariu, mano Nunca mais eu consegui 120 de ping, velho Aqui Tem que chegar no 200, né? Mano, ele só vai Só tá entrando com 200, velho O meu, mano Não sei porquê, velho Acho que não tem mais Servidor brasileiro, né? É, pois a gente tá jogando com O Black, ele mora lá na... Como é que é? California, né? Black No Canadá Ah, o Black... O... 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 O Black não é daqui, velho Ué, como é que você é do Bop E mora no Canadá? Até do Bop daí? Então, é isso? Você tá acreditando nisso? É o Bop americano, porra Pega lá, meu amor Pega lá, meu amor Acho que é o da Márcia, sim É da... FBI É, se o FBI pesquisar bem Eu tenho certeza que ele acaba sendo preso no Canadá, viu? Aí eu não carregado E vou falar de onde eu sou Minha filha, você guardou dentro do guarda-roupa que eu vi Pode falar de onde? Eu nem vou falar de onde eu sou, né, mano É de hora, de hora Fala aí Pode falar, Felipe Catarina Vixe, Maria Vixe, Maria Vixe, Maria É da Catarina Todo mundo É, Catarina Todo mundo daqui do Aque Quando pega a chifra Vai pra aí, viu, meu amigo Mas eu já nasci aqui Já nasci aqui, tá ligado? Já pode ter nascido com o Spa, então Um homem sem chifre é um homem sem defesa, né? Não tem como, né? Deixa eu ver Cara, o que é? Mano, entra, pô Tá com 200 de ping, meu irmão Tá logo nessa desgraça Logo com tudo alagado, meu filho Pelo amor de Deus Que é isso que eu puxo, mano? Aí Aleluia Agora só Vai ou não vai? Vai Vai Tem que ir essa desgrama, velho Tem que ir Se não Opa, agora sim Eita, 115 jogador já Eita, desgrama Agora sim 117 Não, velho No Azone 2 eu passei 30 minutos, velho Tentando puxar uma Qualquer Aprende vocês aí Todo mundo junto Pode colar, meu irmão Que nem bunda Nem o peito vai apartar nós Bora, Biu Fido Ô, Matheus Augusto Obrigado por seguir, viu? Vamos todo mundo Vamos todo mundo Atrás do Felipe, viu? Quem não fica Atrás do Felipe Inimigo entrando na área Fique de olho no céu Hum Hum Esse aí não valeu não Esse ele tava parado Jogando fragmentação Rapaz, pegou o servidor daqui Tô com coisa de ping, velho Mentira, sério? Coisa boa Eu tô com 200 de ping, velho Tô com 150, mano Acabou o treinamento Hora de mil O que você aprendeu? Da América Ah, vamos pra merda, velho Só eu mesmo que pego 200 de ping É só porque eu moro no Acre Aqui no cu do mundo, velho É que pariu Mano, dinossauro não Mas tem um foto de um jacarezão enorme Lá no Parque Chico Mendes, ó, velho Coisa linda de ver, mano Mano, é enorme, velho Tem um, sei lá Tem quantos metros, filho? Aquele jacaré Uns 10 metros, né? É grande, né? É, é grande É aqui o lugar especial Pra pessoas especiais É aqui, é Na mina, ali? Bem, ó, aqui é um lugar especial Pra pessoas especiais Como nós morrer Não cai não, cai não Cai aí não, cai não Cai aqui, ó, cai aqui, ó Porra, ai, cai já, mano Nem deu Deu nem tempo Tem um cara aqui Ai, que pariu Você vai ser livre Se sobreviver Tá aí dentro Pera aí, pera aí Felipe Tá na tua direita Tá no meio, Felipe Tá na direita Mas no meio Do coisa aqui Do contender aqui Tá atrás Ele tá atrás Na direita atrás Tá indo pra te ter rumo Tá indo pro teu rumo Lançando granada de luz Mentira, miserável Ainda te passei a cal Volta pra linha de frente Mas se perfeito Já era Prove que ainda pode Já era Fraco Fraco Cara, ninguém pegou Aqui dali não Sério mesmo Era pra ter caído lá, ó Ninguém quis cair Eu acho Com medo, né Não, tem cara lá Tem cara lá Vou pegar esse vale, hein Gente Tem cara lá, velho Dá pra comprar, gente Aí, ó O João Oi João Vamos comprar ele aí Pula, ó Ah Peraí Arrgumento indo pra sua direção Uma caixa só Tem plate aí, me dá Cair, tá bem na sua cola Ponto de encontro ali Cuidado Esse cara aqui Tá aqui Não é à toa não Já vou pegar Já pega o pulo Vai espotar nós aqui Valeu Bora Bora lá Bora lá Bora lá Gente Aí, aí Aí sim Aí tem moral Aí tem moral Tá na parte Tá na parte Tá na parte Dá uma olhada Cuidado Fazer o contrato Não Tem lá no balão Contato com o alvo Pra fazer o contrato Mano, você vai morrer aí de novo, velho Sozinho Tá muito longe Já vazou, mano Tá bem, tá bem Próximo objetivo atualizar Vai chegar aí Vai chegar aí Aí, ó Tô mente Vou de onde? Tem que ter o vale Reenviu Do morro Deu suas costas Qual? Qual? Ó Vem aqui, ó Marquei um bom lugar Já morri Ah, não, mano Os caras estavam marcando a caixa aqui Aí, ó Tá ali o cara, ó Tô vendo Seguindo Deruguei um ali, ó Nosso inibidor de radar Tá online Porra Caralho Ah, vai se fuder De novo, velho Ele é da puta Cara, tá mirada ali Na gente, mano Cê tá entendendo O seu companheiro tá no Gulag agora Se ele sobreviver, ele volta Companheiro liberado pra remobilização O mal cai na caixa e me mataram Uma bomba nébula 5 Não Vai, vai Mano Não dá, tá bugado Ai Tá que fim Mano, bugou, velho Eita porra O seu companheiro foi pro Gulag Ele vai lutar pela chance de remobilizar Retornação da bomba nébula 5 Eminente Tem um cara aqui Companheiro remobilizando na A.O. Ai, velho Mentira, mano Levanta Ai, não Porra Vou matar esse filha da puta, velho Avançando pra suas coordenadas Sim, só avançar Já volto aí Tem gente comigo Ué, cadê gente? Aonde, 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 mano? Aonde, 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 aonde Aonde, aonde, aonde Aonde, aonde, aonde Cês tão aí? É, na coisa? Tem um cara aí A gente se encontra aqui A gente se encontra aqui Mentira Ah, tem dois, velho Um do lado e o outro Nossa, velho E agora? E agora, mano? Alguém marca um contrato Tem que pegar essa porra ali, ó Rastreando objetivo de contrato Tem um cara ali Tem um cara ali, velho Ah, que arma merda, velho Marca contrato, gente Marca contrato aí Ai, tem a porra do outro ali mesmo Marcado, caralho Ó, dinheiro Já dá pra comprar um Já marca Dá pra comprar dois, eu acho Tem uma equipe me marcando, né? Tô ligado Tô ligado Bora lá, bora lá Pega um cover Não fica correndo assim, ó Pega o cantinho do muro Mas, disse aqui que tava segura A área tava limpa Tô confiado no jogo aqui O que que o jogo tá me dizendo? Marcando posto de socorro Por que tem dinheiro aí, gente? Eu tenho mil Aqui Não, não Errado Opa O cara chegaram, hein? Contrato fracassado Pega aquela blindagem Inimigo Bonto de encontro ali Vou tentar salvar o mano, hein? Carvalho Eu dirijo Vem o cara ali Vem, vem, vem Ah, mentira Que é isso, mano? Que é isso, mano? Os caras não deixaram nem a gente pegar a arma porra nenhuma Ponto de encontro ali, cara Ponto de encontro ali Ponto de encontro ali Contrato de busca por suplemento Bate no caixa Bate no caixa Bate no caixa Que ele solta mais dinheiro Eu morri com o dinheiro? Eu morri com o dinheiro? Pato Ixi, nem um real Tem dinheiro aí, né? Ah, dá Dá pra contar Contrato de busca por suplemento Pera, mano Que miséria do caralho, velho Tamo peixe enchendo Não, tem dinheiro aí, ó Vamos encontrar com vocês aí, ó Mano, pegar aqui um contratozinho, velho Não dá Tem cara comigo Alguém voa até lá? Tem seis mil e pouco aí já, ó Marquei nosso ponto de encontro Eu já te subo Ponto de encontro definido Negativo Tem cara comigo aqui Tá atrás da pedra Eu tô aqui, eu tô aqui É quantos? Tá ali o cara Tá ali um Não sei se ele me viu ainda Porra, mandou vante Miserável Tá ali ele É lá no roxo Ele tá lá, ele tá lá ainda Ele tá dentro da casa, eu acho Já era que ele vai rodar Tá aí, só tem um cara aí, ó Vão pra nova zona segura O gás tá se aproximando 44 metros Tá vindo a casa O objetivo é eliminar o alvo da caçada Vindo a casa Tem mais de um, tem mais de um, tem mais de um Tô aqui pro que precisar Marquei um destino Tem mais de um aonde, malucão? Tá maluco? Ele é mais de um, mano Me fez, tá verdade? Tá, tem, tem Me mirou Já me mirou Epa, tem, tem sim Tem sim, tem sim Tem sim Aqui, ó Me derrubou Morri Quase Saiu, cara Dois Nossa, velho Não vi esse cara, mano É o Zé da Moita Tá meado ele Tá aí dentro Tá meado esse cara Tá aí dentro do quartinho Sai, entrou Sai Nossa Já comprou um Tirou fino Tirou fino, meu irmão Já é brabo Pega o dinheiro Isso, boa Mano, os caras tá com o loadout bom, velho Tem um cara aqui, ó A gente se encontra aqui Caçada Caçada É, dá pra matar a caçada E pegar o dinheiro, hein Vocês dois Dá pra matar a caçada Pegar o dinheiro aqui Eu vou comprar um aqui O O Felipe morreu com o dinheiro Compre o Felipe Compre o Felipe O Felipe morreu com o dinheiro Vixe, 300 só Mão de vaca do carai Aí Dá pra comprar 3, 400 Tudo Boa, meu fera Boa, boa Olha o loot dos caras aqui, mano Acabou aqui Não Mano Porra, porra. Ah, mentira, ah, mano, mentira, velho. De onde é que vem esses caras? Tem um cara aqui. Mas ia mesmo pegar o balão. Confirmando a localização. Ataque de dispensão, aliado chegando. Vem, atirei no cara errado, velho. Era pra ter que atirar nele. Eu não entendi, foi nada agora, que diabo foi isso? Liquidação agora. Não dá pra comprar agora, uma turbulência dessa. Não dá pra coisar, velho, a turbulência dela. Como é que pode, mano? Que azar do car... Mano, que azar do caralho, velho. Nós estamos jogando contra... Parece que os caras estão se comunicando, as outras equipes escolhendo um, velho. Opa, peraí que alguém perdeu a conexão, gente. Tá todo mundo aqui? Mano, mostrou que um tinha caído. Rapaz, que diabo foi isso, velho? Todo mundo se combinou pra matar, só nós foi. Eu tô me sentindo a conta de todos os esquadros do mapa. Que porra é essa? Não, mas eu acho que não foi nem disso, Jean. Por incrível que pareça, a gente saiu de um canto, foi pro outro, parece que os caras foram acompanhando onde a gente tava, não sei que porra foi essa, velho. Deu tempo nem de eu pegar o loot dos caras, velho. Se soubesse, tinha nem caído ali mais. Peguei a primeira arma, deu nem tempo de pegar a segunda, foi bala, chumbo grosso. Ah, eu falei que tinha caído um, ó. Mostrou, mostrou agora que caiu. Deixa eu ver. Peraí, gente, só chamar que tá aqui. Peraí. Nesse não, meu Deus, peraí. Peraí, gente. Vai, caiu mesmo. Tá aqui, caiu. Quem caiu? Voltou. Voltou. Felipe tinha caído. Eu sabia, tinha mostrado aqui pra mim na hora aqui, só que deu tipo um bug, sei lá. Acabei de voltar pro lobby agora, mano. Ô, Felipe, tu tinha caído desde aquele momento lá do coisa, né? Antes de terminar a partida, né? Que mostrou pra mim que alguém tinha se desconectado, velho. Eu sabia, ó, eu sabia. Tem um barulhinho, velho, desconectado. Mostrou aqui pra mim que um dos... Um do grupo tinha caído, velho, naquela hora. É o que, Felipe? É o que, Felipe? Ficou na cabeça. Meu irmão. Tá, pô, deu foi azar. Agora sim. Agora nós vamos montar o laço do passarinheiro, viu? Direitinho. O problema também é loadout, velho. Não pegar loadout, mano. Numa partida é cruel demais, velho. Puta que pariu, mano. Não é nem pelas armas, é pela melhoria que a gente... Do personagem, velho, que tem ali o pada no loadout. Na jaula do... Tem que retacionar, pô. Pegando a... Pegando a invertida, entendeu? O certo é nós começar a seguir a safe, mano. A gente tava muito no meio ali, velho. Todo mundo que vem vai passar pelo meio. A gente tem a sensação de que... Tamo sendo sempre perseguido. Mas nem é. Muitas vezes é porque a gente não tá pegando ali a... Não tá fazendo a rotação da maneira certinha ali. Pegando escova ali por cima. Tem que... Tem que rotacionar e pegar... A diagonal invertida, pô. Isso, isso mesmo. O que que é uma diagonal invertida, pelo amor de Deus, gente? Já me explique. É aquela que vai... Que vai e vem de lá pra casa, entendeu? Vai... Isso que é couro de pica, filha da mãe. Não entendi essa diagonal investida. Se é diagonal, não pode ser investida. Diagonal é só um sentido. Diagonal, peraí, me explica. Depois, volta e quando foi, acabou fundo, entendeu? Me explica um pouquinho aqui. Peraí, diagonal é aquele golpe... É o mesmo jeito do golpe do Sub-Zero no Mortal Kombat, que a gente faz diagonal, X, é isso? É aquele que vem do canto, assim, puxando pela lateral invertida, assim, desce pela hipotenusa, entendeu? Do capeta. Entendi, é o golpe do Sub-Zero, meu irmão. Quando ele joga a gente nos outros no Mortal Kombat, meu irmão. É diagonal. Diagonal direito, diagonal esquerdo. Tá falando que a gente tem que rotacionar mais ali na diagonal, entendeu? Sempre pegando ele nas beirinhas ali. Certo. Porque tudo na beirada, né? Porque ele com tudo na beirada, né? Ele tá fazendo aquela história. Vamos comer pelas beiradas. É. Porque ele com tudo na beira, pô, entendeu? Olha aí. Beleza. Vamos comer pelas beiradas, então. Tá aí, gostei. A gente não sendo comida, a gente comendo e não sendo comida, tá bom. Salve, Jean Blanquins. Obrigado, Jean. Como é que você tá, meu modera? Salve, salve, viu, bebê, babaloo? Obrigado pelo like. Eu já te superei. Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já, já. O negócio de... Pela as beiradas ficou meio... Meio Pabllo Vittar. Mas fazer o que, né, gente? Mas fazer o que, né? O mundo é gay, né? Fazer o que, velho? O mundo é gay, meu bem. Já é um ótimo dançarino. Já é meio coisado, é meio coisado. Nem se mexe, meu irmão. Nem se mexe. Ah, o que, meu irmão? Que porra é essa daqui, velho? Tira no cu. Vai me respeitar aqui. Mano, tem muito cara de sniper, velho, aqui nesse mapa agora, mano. Muito camper. Ó, galera. Bora fazer bonito que a live tá bombando, viu? Oito pessoas na live, viu? Oito pessoas na live, meu irmão. Você sabe que tem oito pessoas na live. Quantos anos eu tô fazendo live pra toda pessoa na live, meu irmão? Vai nargando. Marca pra nargando, Bruno. Aqui? É isso? E eu vou atrás de vocês todos. É ali, ó. Lugar especial pra pessoas especiais. Vamos lá. Pra frente, hein? Porra, quem é que vai primeiro? Cuida! A gente me desconcentra, né, velho? A gente se encontra aqui. Bora, moço. Vocês viram que o Bruno falou que ia atrás de nós. E aí, Haroldo? E aí, louco, velho? Como é que você tá, Haroldo? Beijo nos grotes, viu, Haroldo? Obrigado aí pela presença, meu fera. Já marquei, já marquei, já marquei esse corno aqui. Alvo na mira. Pô, sumiu o contrato, mano. Caixa de suprimentos com caixada. Avance pra pegar. Eu cheguei. Peguei também. Próximo objetivo atualizado. Eu divido um aqui que eu tenho, ó. Aqui, ó. Achei um, ó. Vem cá. Só tem um antes. Mas vem cá, pega. Meu irmão. Quer não, miserável? Então, vou pegar. Eu ia abrir essa caixa aí. Eu já te superei. Eu já te superei. Pegou no undart, mentira. Ah, pra não comprar loadout. Bora, breg. Tô preso aqui. Tá aqui, meu Deus. Vamos, vamos. Arruamento indo pra sua direção. Chegou, mano. Chegou. Blindagem ali. Ó, armamento ali, ó. Pra quem comprar, se tá aqui. Aqui, ó. Dinheiro, logo. Dá dinheiro. Mina, anti-tanque, pronta. Pega. Quatro mil. Pega. Quatro mil. Pronto. Vou jogar lá junto com o outro. Ah, então vou pegar dos dois loadout agora, logo, essa porra. Beleza. Vou pegar primeiro as minhas melhorias. Beleza. Agora eu vou... Pronto, mano, ou vou jogar de sniper, camperão. Pronto, mano. Pronto, mano. Pronto, mano. Vambora. Tem um camper, pelo menos. Eu tô de sniper já. Peguei os dois loadout. Pega essa caçada aí, ó. Pega essa caçada e vamos pra cima aqui, ó. Pega caçada. Cadê? Ei, meu irmão. Nossa, véi. O cara ia passar o serão e o cobre ele. O cara tá de gosto, mano. É de gosto, mano. E aqui a rasgada a alma dele, breguinho. Ó, tem um aqui, ó. Caiu aqui, um em cima ali, ó. Pega caçada, ó. Bora. Tô com a caçada, né, besta, não. É muito legal. Ponto de encontro ali. Tem junto aqui comigo. Aqui é o anjo. Vamos lá, vamos dar o cover pro Black. Tô embora, armado. Ninguém dá, Black. Tem junto aqui. Embaixo do vidão. Ninguém dá, Black. Maraca. Tô com a caçada aqui também. Opa. Opa, caçada tá de rifle. Tô com a moto. Tô com a moto. Tô com a moto. Bora, mano. Não tem ninguém, não. Você tá maluco? Não tem nada. Bora, vamos lá, de darede. Então. Mano, a caçada tem rifle, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já falei, a caçada tem um rifle. Não assusta. Pegar ela. Não, fala comigo, hein. Deixa eu ir no Black. O que é isso, velho? Certeza eu superei. Ahn? Vai, caiu. Vou por aqui. Lagou, lagou aqui. Marcação com firmado. Até embaixo. Tá dentro do bagulho, eu acho. Até aqui, ó. Aqui fora. Tem outra aqui, mais à frente. Tá dentro do bagulho, meu amigo. Tá caçada. Tem outro. Tem outro. Aprenda a caçada ali, viu? Aprenda a caçada ali. Tem dois. Tem dois. Um pra ali. Um pra ali. A gente se encontra aqui. Tem um ali, ó. Tem um bala, tem um bala, tem um bala. Ponto de encontro definido. O alvo da caçada já era. Maravilha. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Tem um Snipe aqui, ó. Cadê? Tem um Snipe ali, ó. Marquei um destino. Marquei um bom lugar. Tem um lá em cima. Olha lá, outro Snipe. Tô mais de novo. Tô mais de novo. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado. Pegou. Derrubei. Que tiro, velho. Estão aqui sem precisar. O cara tá ali, ó. Compre um vento aqui, ó. Vou comprar, mano. Vou comprar. Tava me livrando ali do Snipe ali, velho. Ele não morreu não, hein, mano. Ele não morreu não, hein. Alguém levantou ele lá. Ele levantou ele lá. Ele não deu finalizada ali, não. Lá. Lá no ping, ó. Mano, então vamos tomar posição. Vamos tomar posição, então, porque a gente que nós estamos aqui tá foda. Posso atar outro Vant? Pode. Não. Ah, eu acertei. Vant iniciando o voo. Olha aí. Seguindo. Seguindo, seguindo, seguindo. Vou dar água aqui. Vou dar água aqui. Tá ali o cara. Vim, vem, vem, vem. Tem dois. Vim, vem, vem. A equipe inimiga tá atrás de você. Aqui, ó. Seguindo uma movimentação. Vai, caralho. Tô medo do morro, hein. Vant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Ó, só tem um coitado aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um na frente da gente, velho. Mano, os caras tão de gosto, é isso mesmo. Não, pô. O Vant pegou todo mundo. Pega, derrudei lá dentro. Levanta de novo, vai. Levanta de novo, filha da puta. Levanta. Comei, 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 comei. Aqui, ó. Inimigo marcado. Inimigo marcado. Hostil, avistado. Marquei nosso ponto. Deu um ponto negativo. Tem pra ir lá, dar um mano, né? Tem dois aqui, velho. Tem dois aqui. Tá ali o cara. Tá ali. Tá ali o cara. E tem? Tem que ter que ter lançado um mundo aqui. Porra, velho. Não entra não, cara. Aqui, ó. Voltado aqui. Tem um tio. Porra. Mais um dentro. O seu companheiro tá no Gulag agora. Se ele sobreviver, ele volta. O seu companheiro perdeu. Ele não tá mais com a gente. Que mentira. A zona da Nébula 5 tá limpa. A área tá segura. A gente tem um parque, velho. Vou comprar ele ali, hein? Lançando fragmentação. Parar de atirar. Ah, tem dois, velho. Mentira, velho. Tem dois. Tem snap. Tem snap, velho. Tu viu a metade que eu mandei no PV da página, Honey? Não vi, mano. Ah, bicho. É o Siqueira. Como é que é? Siqueira. Como é que é? Tá não, Haroldo. O Siqueira parou de jogar, velho. O A Zone, mano. Mano, cair aqui tá foda, viu, mano? Cair aqui tá foda de embaçado, velho. Marquei um bom lugar. Cês tão aí, eu vou cair. Se tiverem aí, eu vou cair nessa porra. Tamo aqui. Ah, se foda, então. Mostra todo mundo. O cara tava esperando ele voltar, mano. Subi aqui, já, desse outro lado. Bora flanquear, velho, não. Não, Miles não dá, velho. Não dá, não dá. Cair longe demais. Tá caçado, hein, já. Nossa, minha visão tá muito alta. Você despistou os inimigos. Tem gás chegando. Zona segura é alocada. Aonde, aonde? Tiraram ainda, assim, velho. Tiraram mesmo. Soldado inimigo por perto. Aqui. Mas vou eu. Inimigos aqui. Mentira, sai daqui. Que esposa aqui. Todo mundo vem a gravar de morte. Vai tocar no tiro. Tira. É isso, mano. É isso, mano. Não, vai ter. Todo mundo vem a gravar de morte. Ah! Posto de socorro. Cara, isso. O que é que tá aqui embaixo? Brilho, blé, caí. Tô aqui. Tem o cara aqui, ó. O cara tá aí embaixo, aqui, ó. Calma, só. Tem, já. Tem, tem, tem. Tem, tem ali, tem ali, ó. Acabei de marcar. Soldado inimigo por perto. Já está chegando. Vai, já. Pô, vai, mandando boa. Relaxa, molequezão. Tô aqui. Jogou demais, jogou demais. Tô levando o tiro. Mano, esses caras tão de gosto, velho. Só pode ser brincadeira, mano. Vai chegar mais um. Vamos, 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 eles estão travando uma guerra contra nós, velho. Vamos, 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 eles estão travando uma guerra contra nós, velho, aqui. Subindo. Ah, eu tenho que ir na loja, mano. Por perto. Ponto de encontro definido. Esquece o contrato. Já é. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Pô, velho. Mentira. O cara caiu com medo aqui. É derrubar um lá? É derrubar um lá. Tomei. Ah, merda, velho. Da onde, mano? Da onde? Vai na caixa. Tem cara. Quem vai na caixa, tem cara na caixa. Eu vou pegar lá do outro lado. Eu vou pegar lá do outro lado. Ele caiu longe, ele caiu longe. Olha o leve da porra, mano. Cadê? 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 Tem cara aqui, tem cara aqui. Contra ele. Contra ele. Mostra a janela, já. Mostra a minha janela pra cá. Protede aí, gente. Protede o bagulho aí, que é daqui. Eu tô garantindo, né? Vem entrar, vem entrar. Tá aqui, ó. Que encontro que você veio. Tô chegando, tô chegando aí. Ai, mas por aqui, não. Tá em cima, velho. Tá em cima de você, relaxa. Ele vai entrar, hein? Tô marcando a janela. Cuidado, ele tá indo pra estrela. Tá em cima aí, velho. Tá aqui em cima, velho. Tá aqui em cima, velho. Tá aqui em cima, velho. Porra. Se me atingiram. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que vir agora. Ele vai ter que vir agora. Três. É três, mano. É três, velho. Pô, como é que tá bem aí? Como é que tá bem aí? Deixa eu subir. Mentira, velho. Porra, filha da puta. Ah, mano. Mentira, velho. Vê se tem como eu pular aqui, mano. Tô morto, Tijana. Tô morto. Cara, tá aqui em cima. Tô à esquerda aí. Vá pra esquerda. Vá pra esquerda. O cara me viu agora. Tô marcado. Tô marcado. Eu vou morrer. Eu vou ficar vivo pra perturbar a Kotec nessa porra agora, mano. Não, eu tenho um gulagre ainda, mano. Eu não morri ainda, não. É a primeira que eu morro. O que é isso, Bruno? Respeita a pro-play, Bruno. Aprendi, 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 mano. Não morro. Não morro, carai. Não morro, carai. O que é isso, Bruno? Mentira, tá só eu. Aí, hein? Todo mundo morreu? Ah, vou trazer logo um. Tem um 3 conto. Ah, tem cara aí, porra. Olha lá, olha lá. Pequinha ali, ó. Ele saiu fora. Ah, mas tá eu fora. Se foda. É tudo ou nada agora. Nessa arma, não. Vamos conferir. Contrato de procurado. Hora da casa. Procurado. 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 Já, cai com ele, velho. Nossa, velho. Meu jogo tá largando a 90 FPS, meu irmão. Opa. O cara está se aproximando. Realocando a zona segura. Aqui tá aqui, meu irmão. Algoamento aliado. Chegando. Pega, pega, pega essa arma aí. Essa porra. É pior do que essa daqui, mano. Tem um cara aqui em cima de mim, mano. Vou jogar pra ali. Eu já tô tirando já. Pô, eu. Pô, eu. Pô, eu também na sua bola. Pô, eu também na sua bola. Pô, eu também na sua bola. Aí, enganei. Pô, velho. Tá foda aqui pra mim. Opa, opa. Ai. Vamos morrer. Ai, vou morrer. Já era. Não dava, velho. Não sei quantos caras tinha aqui. Meu jogo tá lagando, macho. Mano, meu jogo tá lagando demais, velho. Tem cara na compra, tem cara na compra. Tem cara na compra. A culpa não é minha, não. A culpa é de quem tá morando aí em Califórnia. O cara não morreu, velho. Cai. Vai lá que ele caiu. Mata ele pra ele não se levantar aí. Se ele tiver cura aí, tu tá fudido. Mata logo. O jogo bugou. O jogo bugou. Pra mim, alguém caiu aí, mano. Eu tô jogando com quantos mesmo, meu Deus. Só agora. Vixe, tem um cara aí, velho. Tem um cara ali, ó. Cadê você, irmão? É agora, velho. Cadê, mano? Porra, velho. E agora, fudeu. Porra. Você deu outro? Mentira. Ai, velho, mentira, mano. Quantos tem aí, velho? Não tá mostrando aqui pra mim, não. Porra. Ai, mano. Ah, velho. Gente, meu jogo tá muito alagado, velho. Tá muito, muito mesmo, mano. Sim, mesmo. Véi, tá muito alagado, mano. Tá impossível, gente. Mano, essa daqui foi a minha última, viu, galera? Tá muito alagado, velho. Tá impossível pra mim, mano. Galera que tá vendo a live, obrigado, viu, gente? Todo mundo. A live terminando aí com cinco pessoas. Brigadão, viu, galera? Vamos mandar um gank aí pra algum brother. Se tiver algum brother aí online, mano. Ô, gente. Valeu aí, viu, galera? Obrigado aí pela play, mano. Foi top, viu, velho? Mas meu jogo tá muito alagado, mano. Não tem como eu ajudar desse jeito, não. Olha, nem voltou ainda pra cá. Vocês estão ouvindo aí, gente? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pois é, gente. Desculpa aí, tá, mano? Mas não dá não, velho. Meu jogo tá alagando muito, mano. Hoje, infelizmente, pra mim não tá dando não, velho. Tá bom, mano, velho. Brigadão aí pela play, tá, gente? Eu vou indo nessa, tá? Bom, brigadão. Amanhã, se tiver melhorzinho, a gente brinca aí, velho. Vamos lá, tá bom, mano, velho? Eu gostei. Na hora, mano. Na hora. Eu vou sair aqui, tá, gente? Valeu. Obrigadão aí de coração, viu? Valeu pela play. Tamo junto. Falou, mano. Falou, mano. Bom, galera. É isso, gente, tá? Vamos encerrando por aqui, velho. Tá muito alagado, mano, o jogo. Tá ruim demais jogar assim, velho. Vamos ver aqui um gank aqui, velho. Pra algum brother nosso aqui. Ó o Nerd Elso. Quem mais, velho? Mano, vamos lá pro Nerd Elso, velho. Vamos pro Nerd Elso aqui, ó. Bora lá pro Andy, viu, gente? Digitelar gank do Game Acre, viu? Tamo junto. E é nóis. O Andy é parceiro nosso aí. E lá. Vai. Tamo junto, viu, gente? Apertem aí participar, viu? Vamos participar aí desse gankzinho aí pro Andy aí. Vim pelo Game Acre, viu, galera? Tamo junto. É nóis. É tos. Boa noite a todos e todes. Obrigado, que bem que é. Nossa, tá muito ruim. Tchau. Tchau.